Meu nome é Mário Sérgio Silveira Marques e eu sou turfista. A minha origem no turf remonta a 1850 no Uruguai. O meu bisavô, o coronel Abelardo Marques, já tinha cavalos no Uruguai nessa época. Por questões políticas da guerra de secessão, guerra entre o Libro e o Rosas no Uruguai, ele acabou vindo morar no Brasil, na fronteira do Uruguai com o Brasil. No Brasil, teve um filho apenas, o Oribe Marques, meu avô, que teve cavalos desde a virada do século XIX para o século XX no Rio Grande do Sul. Em 1938, meu avô veio para o Paraná, ele trabalhava com Lerfamarte, e meu pai veio morar em Curitiba, já tinha 17, 18 anos na época, se formou aqui em Direito e continuou a carreira de turfista, exercendo esse hobby, essa paixão que a gente tem pelos cavalos desde aquela época. O meu pai foi diretor do Jockey Club, creio que 20 vezes, ocupou vários cargos na diretoria, secretário, diretor social, e presidente da comissão de corridas, e teve ao longo da vida dele aproximadamente 200 cavalos de corrida. Eu entrei de sócio no Jockey com 17 anos, ganhei meu título de presente do Pedro Alípio Alves de Camargo, que foi sogro do meu pai, meu pai foi casado em primeiras núpcias com a Tereza Camargo, dona hoje Dórias Preto e Ouro, do qual com muito orgulho eu sou sócio, Tereza é como se fosse minha segunda mãe. Entrei no Jockey de sócio com 17 anos, e no mesmo ano que eu me tornei sócio do clube, com essa ação que eu ganhei do Pedro Alípio, eu fui convidado para ser comissário de corridas. E com muito orgulho fui o comissário de corridas, ou diretor do clube mais jovem da história do Clube do Paraná, não tinha 18 anos ainda, quando fui comissário para a primeira vez. Eu fui algumas vezes comissário de corridas, e exerci alguns outros cargos em diretorias, do saudoso doutor Aramiz Bertoldi, do saudoso Baldo Siqueira, e fui presidente da comissão de corridas aqui em Curitiba também. Em 1984, 82, 83, eu morei em São Paulo, trabalhei no Aras de Inchala, e depois em 1984 eu voltei para Curitiba, e fundei junto com o Eduardo Bufara, meu amigo de infância do Colégio Santa Maria, é a TBS, a agência tem 34 anos de existência, nós fizemos ao longo desse tempo 306 ou 307 leilões por aí, vendemos muitos matungos, mas vendemos grandes carpeões, vendemos matibetra, vendemos gorila, enfim, vendemos uma série de grandes cavalos, vendemos os dois últimos, os dois únicos tríplices coroados paulistas desse século, o roxinho e o fixador, ambos de criação do Aras Valente, de um grande amigo e cliente, Italo Trombini, seu filho e seu neto, com o qual eu inclusive viajei hoje de Porto Alegre aqui para Curitiba. A TBS, além de fazer leilões, ela também compra e vende cavalos diretamente, a gente tem trazido inclusive muitos garanhões para o Paraná e para o Brasil, felizmente com bons resultados, são bons cavalos, mas nós também nos orgulhamos muito de estarmos, como diz o Eduardo, dos dois lados do balcão, nós também criamos desde 1988, 89, nós já estamos na letra, esse ano nasce a nossa letra V, e ganhamos como proprietários corridas em todos os hipódromos do Brasil, ganhamos grandes prêmios inclusive, ganhamos corridas em Dubai, pouca gente ganhou, tivemos cavalos correndo nos Estados Unidos, em parceria, no Uruguai também, e esse ano de 2016 nós tivemos uma grande alegria com uma potranca chamada Explication, que nós compramos esmamada num leilão, recriamos, apresentamos, porque a gente evidentemente compra e vende, comercializamos cavalos, então até por uma questão de transparência, nós apresentamos essa potranca em quatro leilões, ninguém quis comprar, não deram nenhum lance por ela, e aí acabamos ficando com a potranca, e ela se tornou uma campeã, ela ganhou a tríplice coroa no Rio Grande do Sul esse ano, e na semana que vem deve estar indo para o Uruguai. Enfim, a história da TBS é bastante longa, mas ela se perde no meio da minha história pessoal, em particular do Turf, eu, assim como meu pai, meu avô, e eu acho que meu bisavô, também não tive a felicidade de conhecer nem meu avô, nem meu bisavô, meu avô morreu quase 40 anos antes de eu nascer, 30 e poucos anos antes de eu nascer, mas as histórias que eu vi dele, não só do meu pai, evidentemente, mas de amigos do meu pai, eu frequento o Jockey, a primeira fotografia que eu tenho, eu estou na barriga da minha mãe, com o cavalo do meu pai no Jockey, chamado Luxo, as histórias que eu ouvi do meu avô, e também, em menor quantidade, mas histórias também que eu ouvi do meu bisavô, são muito bacanas, assim, do ponto de vista de um turfista como eu, ele gostava muito de cavalo, ele por ser nascido no Uruguai, ele não pôde ser diretor do Jockey, mas foi conselheiro, e o Jockey Clube do Paraná, homenageou meu avô, dando o nome dele, a praça, a principal praça do Jockey, a praça que dá ligação à tribuna de honra, através de uma passarela muito bonita, leva o nome do meu avô, o meu avô também é homenageado, com uma prova no nome dele, desde o ano do falecimento dele, em 1944, 42, perdão, então, o Jockey presta essa homenagem a ele, já há quase 70 anos, presta também ao meu pai, que foi homenageado em vida, ainda duas vezes, e por coincidência, ontem, sexta-feira, houve essa prova no Tarumã, o prêmio em homenagem ao meu pai e ao meu avô, o Turf representa pra mim, não só a minha profissão, há quase 35 anos, mas uma paixão muito grande, meu pai sempre me dizia, filho, você ganha uma, esquece 20 que perdeu, e é verdade, a gente ganha uma, esquece todas que perdeu praticamente, e, eu, claro, sou suspeito pra falar, mas, a alegria que um cavalo de corrida passa pro proprietário, ou pro criador, quando ganha, é algo que só nós, turfistas, sabemos avaliar e sentir, porque, na realidade, não é o cavalo que está correndo, somos nós que estamos correndo, a farda que o cavalo, que o joaquinho enverga, que é a farda do proprietário, a farda que você desenhou, que você criou, que você sonhou, ela, quando cruza o disco na frente, é uma alegria inimaginável, e é exatamente isso que move o Turf, é essa alegria, é ímpar, que uma corrida de cavalos consegue proporcionar, alegria e emoção, bom, eu me casei, esse ano está fazendo 25 anos, vem bem a propósito, o convite, o gentil convite do nosso caríssimo amigo Ribas, que resgata uma boa parte da memória, não só do Turf, mas de toda a sociedade paranaense, porque esse ano estou comemorando uma série de fatores, já falei da prova do meu pai, do meu avô ontem, já falei da tríplice coroa, que nós ganhamos esse ano lá em Porto Alegre, onde eu estou morando, já há dois anos e meio, e esse ano eu completo 25 anos de casado, eu sou casado com Rita de Cássia Matias Poli Marques, natural do Florianópolis, que eu conheci aqui em Curitiba, e não poderia ser mais feliz do que eu sou no meu casamento, tenho dois filhos, Henrique e Matias Reiser Poli Marques, que tem 19 anos e sem efeitos, e Ricardo Matias Reiser Poli Marques, que tem 15 anos, são dois meninos maravilhosos, que também só nos dão muita alegria. Então, a minha vida profissional ligada ao Turf, ela é bem rica e bem extensa, rica em experiências, é claro que qualquer profissional, qualquer empresário, amigo empresário, como é o meu caso, passa por dissabores, passa por decepções, mas também passa por grandes momentos. Nessa vida de 35 anos no Turf, eu conheci praticamente todos os criadores e proprietários, e dirigentes do Jockey Club do Paraná, há dois anos e meio, em Porto Alegre, tenho um extenso e qualificadíssimo rol de amigos lá também, hoje sou diretor de marketing do Jockey Club do Rio Grande do Sul, e sou o segundo secretário do Rio Grande do Sul, faço parte com muita honra da diretoria, e recentemente foi fundada a Associação Brasileira da Cancha Reta, a BCR, e eu sou vice-presidente. Então, exerço várias funções, nessa rápida estada, nessa rápida, esse pouco curto espaço de tempo, que eu estou morando em Porto Alegre, onde fui extremamente bem recebido. E lá também nota-se esse amor pelo cavalo, como, aliás, é a tônica, eu acho que no Brasil todo. Hoje, alguns hipótonos brasileiros, especificamente um, não está tão bem quanto todos nós gostaríamos que estivesse, mas acredito que seja uma questão passageira, porque tem muita gente boa no turco brasileiro, e muita gente imbuída dos melhores sentimentos, e dos melhores objetivos. E eu acho que, a seu tempo, cada um dos quatro hipódromos oficiais, não vou nem falar dos hipódromos não oficiais, das canchas retas, mas dos quatro hipódromos oficiais, todos eles, a seu tempo, passaram por crises. Crises bem sérias, bem difíceis. Até com, aqui no caso do Paraná, até ficou um certo tempo praticamente fechado. Mas todos conseguiram dar a volta por cima. E, na minha opinião, isso se deve fundamentalmente ao amor que essas pessoas, que essas pessoas turfistas mesmo, têm pelo cavalo de corridas e pela corrida de cavalos, baseado na emoção, baseado na alegria, que só o turfe pode proporcionar. Eu também não poderia deixar de citar aqui, e certamente vou esquecer de citar muita gente, vários amigos, e vários clientes, que, falando profissionalmente, ao longo desse tempo, estiveram conosco. São muitos, eu até tenho alguns na minha mente, e que eu gostaria de citar, mas vou acabar cometendo muitas injustiças, porque, ao longo de 35 anos, e de 306, ou 308 leilões, cada um com 40 ou 50 cavalos, a gente trabalha e convive com uma quantidade imensa de criadores, de proprietários, e de profissionais. Eu deveria, e tenho que agradecer a todos, e a cada um deles, é impossível se nominar todos, evidentemente, porque cada um esteve conosco, muitas vezes, espero que na maioria das vezes, sendo bem sucedidos, comprando ou vendendo, outras vezes nem tanto, como é natural, numa atividade como essa, mas cada um deles teve a sua importância, cada um deles deu a sua colaboração, e nesse aspecto, eu acho que nós, a TBS, tanto eu quanto o Eduardo, também demos, porque temos cavalos, desde o início da TBS, o nosso primeiro crioulo, na letra A, chamado Absoluto Beginner, e hoje, como eu disse, estamos na letra V, e seguimos tendo egos de cria, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, e agora também no Uruguai, e animais em treinamento, temos hoje, em Porto Alegre, aqui em Curitiba, que aliás, veja, Ribas, como essa tua ideia foi, não poderia ter acontecido, numa data mais adequada, esse cavalo da TBS, corre amanhã, o grande prêmio governador de estado, chama-se Emperor Storm, ele é uma parceria nossa, com dois amigos do Rio Grande do Sul, mas como eles não tinham, o cavalo foi comprado na semana passada, eles não tinham ainda, o registro de estudo, e farda, e tudo mais, concordaram que ele corresse, e vai correr amanhã, com a farda, e o nome da TBS, enfim, então, hoje nós temos cavalo correndo aqui em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em Pelotas também, semana passada ganhou um cavalo nosso lá, no Rio de Janeiro, perdemos uma corrida na foto, semana passada, e vamos ter no Uruguai também, e isso, me dá uma satisfação muito grande, e eu sei que dá ao meu sócio também, porque ele vibra tanto quanto eu, quando esses cavalos correm, especialmente, claro, quando ganham, porque, demonstra que, apesar da TBS ser uma empresa, é uma empresa, e é uma empresa evidentemente, que visa lucro, como todas as outras empresas, estamos num país capitalista, mas, ela, ela também sabe, os dessabores, que muitas vezes, acometem os surfistas, porque, tem despesa, cavalo de corrida, não é barato, e, e nem sempre, a gente consegue o resultado que quer, todo mundo quer ganhar, não é verdade? Todo mundo vai para a pista, querendo ganhar, e, teoricamente, todo mundo está no último furo, então, só um ganha, mas, isso também é saudável, porque, a vida não teria a mesma graça, se ela fosse feita, só com vitórias, né? As derrotas também servem, para a gente se aperfeiçoar, para melhorar, e para reconhecer, o trabalho, o mérito dos outros, que, naquele momento, ou naquela corrida, foram melhores do que nós. Eu, eu nasci em Curitiba, 2 de junho de 1963, no Hospital São Lucas, cujo dono, também era turfista, Paulo Camargo, inclusive, é tio da Tereza Camargo, primeira mulher do meu pai, filho de Maria Regina Silveira, de Blumenau, minha mãe, amo muito, e, meu pai, foi, evidentemente, quem, o responsável pelo meu, início, meio e fim, no turfo, foi com ele que eu aprendi, a gostar de cavalo, e gostar de corrida de cavalo, ele me ensinou, muitas coisas, Mário Araújo Marques, Marques com Z, que meu pai sempre gostava de citar, e, meu pai, já morreu há 18 anos, e eu, sinto, muita falta dele, até hoje, como eu acho que todo mundo, que, que perdeu o pai, sente, é, meu pai teve, como eu disse, há pouco, muitos cavalos, uma vez, há muito tempo atrás, eu estava conversando com ele, a gente começou a colocar no papel, isso demorou, muitos dias, para nós chegarmos a 220 cavalos, mais ou menos, e aí, ficou cansativo, ele também não lembrava mais, enfim, paramos a contabilidade, mas é um bom número de cavalos, para quem teve cavalos de 1940, vamos dizer assim, até, quando ele morreu, em 98, é, entre esses cavalos, é, apesar do que, de, de ter sido o Truchman, o cavalo dele que ganhou, o Paraná em 1944, foi o segundo, o Grêmio Prêmio Paraná, se não me falha a memória, foi em 1942, o terceiro Grêmio Paraná, foi ganho por um cavalo dele, chamado Truchman, um cavalo argentino, filho do Esparos, na Truchona, montou, era treinado pelo Averino, pelo Averino, montou Ziferino Santos, todos, evidentemente, já, já são falecidos, mas, o Truchman foi o cavalo que ele ganhou, o Grêmio Paraná, ele tinha 24 anos, quando ganhou o Grêmio Paraná, com esse cavalo, e aí, foi picado pela mosca azul do Turf, e queria desesperadamente ganhar outro, tentou mais 12 vezes ganhar o Grêmio Paraná, não conseguiu, fez segundo, fez duas vezes segundo, fez segundo com o Soleiro, o Soleiro foi um cavalo muito famoso, meu pai, nos anos 40, 50, ele fez segundo, terceiro, quarto e quinto, ele corromou quatro Grêmios Paraná, ganhando de prêmios Paraná, e ele era um cavalo tão idolatrado no Guabiru, no antigo hipódromo do Guabiru Tuba, que hoje, na frente do hipódromo, na frente do, hoje, o hipódromo do Guabiru Tuba é a Pontifícia Universidade Católica, e do outro lado da rua, na frente da arquibancada, que está lá preservada pelo patrimônio histórico, tem um bar e restaurante, que chama-se Solero, em homenagem a esse cavalo argentino do meu pai, inclusive, eu doei um pôster que eu tinha em casa, que é do meu pai segurando o Solero, quem for a esse bar, a esse restaurante, que é muito bonito, e eu fui na inauguração, e fui mais uma ou duas vezes, na frente do hipódromo do Guabiru Tuba, vai ver lá, entre vários pôsteres de cavalos de corrida, está lá o próprio Solero, que dá nome ao bar, seguro pelo Mário Mares, ele teve também, outro cavalo muito famoso do Guabiru Tuba, chamado Fer Cadete, esse cavalo também fez segundo no Guabiru Tuba no Paraná, para o Panther, até numa circunstância, digamos assim, um pouco nebulosa, mas isso não vem ao caso a gente comentar, e era tão bom o cavalo, que ele foi indicado para correr no Guabiru Tuba no Brasil, e meu pai tinha, isso perdeu-se ao longo de várias mudanças, ele tinha um recorte de jornal, de uma semana antes, cinco dias antes do Guabiru Tuba no Brasil, a manchete dizia, Fer Cadete, o cavalo do Paraná, tem o melhor apronto, ele tinha aprontado 48 para correr no Guabiru Tuba no Brasil, mas infelizmente teve uma lesão, e acabou não correndo, para frustrar, para a frustração do meu pai, e dos demais surfistas paranaenses, mas do mesmo jeito a festa foi grande no Copacabana, que ele gostava muito de festa, e tinha muitos amigos, também disputou o grande emprego em São Paulo, com o mesmo soleiro, e curiosamente, meu pai era gaúcho, nasceu em Passo Fundo, e morou até os, até vir para Curitiba, até os oito anos em Porto Alegre, e nunca disputou um grande emprego em Bento Gonçalves, isso ele sempre falou para mim, pô, eu tenho uma frustração, eu corri o Paraná 10, 12 vezes, e tive vários cavalos bons, e nunca coincidiu de levar um cavalo para correr o Bento Gonçalves, outro cavalo muito bom que ele teve, e que teoricamente seria a maior de todas as barbadas, no Vencão do Paraná, foi o Rumor, o Rumor foi um cavalo excepcional, um dos primórdios do Tarumã, para que vocês tenham uma ideia, o Rumor ganhou duas vezes do Adil, o Adil é um dos grandes cavalos da história do Tufo brasileiro, ele ganhou do Adil na grama e na areia, quando ele ainda era dos irmãos Seabra, do Aras Guanabara, meu pai comprou esse cavalo do Nelson Seabra, que era amigo dele, trouxe o cavalo para correr no Paraná, ele teve todos os votos da crônica, na véspera da corrida, ele apareceu com nutalhose na época, nem se sabia o que era, o cavalo ficou amarelo, eles diziam, e o cavalo não pôde correr, era super, super, favorito, acabou não podendo correr, no outro ano ele teve, também estava bem, ia correr no ano seguinte, o Paraná também era barbado, e também teve essa nutalhose, e também não, infelizmente, não pôde correr, mas foram muitos cavalos, e como eu disse, o pai foi diretor do Jockey muitas vezes, e depois foi starter, nos anos 80, inclusive eu fui em algumas partidas, no Tarumã, à noite com ele, ele me deixou até, eu tinha na época, sei lá, 13, 15 anos, e ele me deixou dar umas partidas, eu assistia, ele via, até uma manivela naquela época, você só abaixa, assim, quando tiver todos alinhados, então eu dei umas duas, três partidas ali, oficiosamente, que ninguém sabe, estou sabendo agora, ele era o starter oficial do Jockey, e me deixou dar umas duas partidas, e eu lembro especificamente um ano, naquela época, nós tínhamos corrida no Grande Prêmio aqui, domingo e segunda, às vezes sábado, domingo e segunda, e segunda-feira, nesses bons tempos, isso foi nos anos 82, mais ou menos, ou 80, talvez um pouco antes, até 79, na segunda-feira, era a Black Tie, era no Idron Champ, se chamava, baseada na corrida famosa na França, no dia seguinte, do Arco do Triunfo, de noite, todo mundo ia de smoking, era a Black Tie, a corrida, e tinha um baile muito bom, um jantar, um dançante, um baile lá em cima, na tribuna, e a gente foi, evidentemente, eu e meu pai de smoking, e ele foi dar as partidas, deu as partidas todas de smoking, depois a gente foi para a festa lá em cima, então foi uma peculiaridade bem interessante que aconteceu, eu não me lembro exatamente o ano, mas deve ter sido entre 78 e 80, mais ou menos esse ano, hoje, lamentavelmente, não existem mais, nem no Rio de São Paulo, essas Nidron Champs, essas festas Black Tie, na segunda-feira do Grande Prêmio, o que é uma lástima, mas quem sabe um dia ainda volta, esse glamour, o Turf, na minha opinião, se ressente muito, eu acho que é uma das coisas que a gente precisaria, ter novamente, no Turf, nacional, trazer de volta as pessoas, atraídas também, por esse lado glamouroso, sofisticado, do Turf, como era antigamente, não de todo mundo ir de gravata, porque, hoje em dia, não dá mais, o calor é muito grande, ninguém aguenta, mas, pelo menos, no Grande Prêmio, na segunda-feira, fazer esse baile tradicional de smoking, eu acho que era muito bonito, e muito glamouroso, então, o meu pai, foi meu amigo, meus pais se separaram, quando eu tinha 12 anos de idade, e eu fiquei morando com ele, minhas irmãs, Patrícia e Luciana, foram morar em Glomenal com a minha mãe, e essa época, eu tinha, na verdade, 12 anos, foi 75 que eles se separaram, então, eu tive uma convivência direta com meu pai, meu pai gostava, como eu gosto muito, de caça, além de corrida de cavalo, e nós caçávamos, muitas vezes, caçamos no Aras Valente, o Luiz Valente, era tio da Tereza Camargo, a primeira mulher do meu pai, padrinho de casamento dele, e gostávamos muito dele, enfim, até herdei uma arma dele, então, caçávamos lá, e no Homero Oliva, que são fazendas contíguas, na fazenda do Homero Oliva, eu matei a primeira codorna, que eu casei na minha vida, os politicamente corretos e ecológicos, não vão gostar dessa parte, mas eu tenho que falar, porque é verdade, então, eu convivi muito com meu pai, em 75, ele me levou para a Gávea, para assistir meu primeiro Grand Prix no Brasil, me lembro nitidamente, de vários detalhes dessa viagem, me lembro que ganhou o Orfeus, que era uma pula astronômica, tinha um handicap, e antes tinha perdido, aí no dia do Grand Prix no Brasil, levantou o voo e ganhou fácil a prova, eu joguei no Kits, um cavalo argentino, que era o craque da Argentina na época, tinha ganho 25 de maio, mas fez quarto ou quinto, ganhou o Orfeus, se não me engano, montou o Jota Pinto, não lembro mais, isso foi em 1975, primeira vez que eu fui ao Grand Prix no Brasil, e depois em 1977, foi a primeira vez que eu fui ao Grand Prix no São Paulo, também com meu pai, assisti a vitória do Mogambo, praticamente de ponta a ponta, de novo me dei mal, porque joguei no Pares, um cavalo argentino também, que era o favorito do Pares, atropelou bem por fora, não deu tempo de pegar o Mogambo, que na época defendia, e depois foi bom e produtor no Brasil, e melhor ainda vou no Aterno, as cores do Ara Santana do Rio Grande. Então, de 1977 em diante, acompanhei algumas vezes com meu pai, o Grand Prix no São Paulo, e fui em todos os Grand Prix no São Paulo, de 1977 até agora, e o Grand Prix no Brasil não fui em todos, fui em alguns, e tenho ótimas recordações dele comigo, nessas provas, e também em provas comuns, mas evidentemente as maiores, as mais duradouras, são dele aqui comigo no Tarumã, ele sentou durante, sei lá, 30 anos na primeira mesa do lado direito da tribuna, ainda ontem, minha irmã disse, ah, estamos sentados na mesa do pai, a primeira mesa do lado da tribuna era sempre a dele, com vários amigos, que também já não estão mais aqui conosco, e isso se repetia todos os domingos, durante muitos e muitos anos. Falando agora do aspecto profissional no Turf, como eu disse, a TBS começou em 1984, mas em 1981, eu morava aqui em Curitiba, e fui convidado para trabalhar em São Paulo, no Aras Inxala, na época, era Donágio Narras e Dona Elito Almeida, morei em São Paulo, com a Teresa Camaro, a qual já me referi, primeira mulher do meu pai, de 82 a 83, e trabalhei no Inxala, mexia com alguns cruzamentos, com pedigris, sempre gostei muito, sempre gostei muito de pedigris. E uma vez nas corridas em São Paulo, encontrei dois amigos queridos meus, aqui de Curitiba, dois irmãos, os irmãos Luiz Alceu e Luiz Fernando Ferreira, estavam lá assistindo uma égua deles correr, uma noturna, e o Luiz Fernando era diretor da Associação dos Criadores, aqui no Paraná, na época, a gestão, se não me engano, era do Max Roseman, também foi um grande amigo nosso, até foi meu padrinho de casamento. E o Luiz Fernando falou, puxa, você não vai voltar para o Paraná, já está aqui em São Paulo há quase dois anos, não sei o quê, ué, estou pensando, não sei, Luiz Fernando, estou bem aqui, e o Luiz Alceu, o Ceceu, que a gente chamava, disse, pô, volta para lá, a gente está na Associação dos Criadores, a gente dá uma mão para vocês, para vocês organizarem alguma coisa lá, e tal, e eu pensei, puxa, e eu trocando na época, cartas, porque não existia internet, nem telefone celular, com o Eduardo Bufara, meu amigo de infância, dizendo para ele que eu tinha planos de voltar para o Paraná, e de fazer uma agência de leilões no Paraná. Voltei a Curitiba, vinha frequentemente a Curitiba, meus pais moravam aqui, e conversei no Jó, que no dia das corridas, com o Heraldo Palmerini, ele disse, pô, venha para cá, o Heraldo estava começando o aras dele, faz leilão aqui, eu estou dando animais para vender, enfim, e aí as coisas caminharam nesse sentido, e eu resolvi voltar para Curitiba em 84, e comuniquei isso por carta, para o Eduardo, estou voltando para o Paraná, vou montar uma agência e tal, e aí por coincidências, depois disso, o Eduardo acabou entrando de sócio comigo, ele entrou com o capital, e eu não trabalho na TBS, precisava de um capital para montar a empresa, fazer os panfletos, os folders, registro na junta comercial, essas coisas todas, eu não tinha esse capital, o Eduardo me emprestou dinheiro, no começo de férias de julho, ele passou na minha casa, me deu um pacotinho de dinheiro, e foi embora para Jaú, onde ele passava as férias, aí eu fui para o JOC, primeiro fui na gráfica, montei a empresa e tal, fui para o JOC, e tive uma reunião com a Associação dos Criadores, justamente com o Luiz Fernando Luiz Alceu, e conseguiram que a TBS, então, nascendo em 1984, tomasse parte no leilão anual de Potros, na época tínhamos apenas um leilão aqui no Paraná, e um ou dois em São Paulo, enfim, e nós tivemos uma pequena participação nesse primeiro leilão, mas essa pequena participação representou muito mais do que o capital da TBS, eu sei que eu liguei para o Eduardo, falei, vamos fazer um leilão daqui a um mês e pouco, vai ser assim, assado, e ele falou, estou voltando amanhã para Curitiba, e aí a gente começou a trabalhar nos leilões, logo depois disso, em 1985, também uma ideia dele, nós resolvemos fazer um leilão autônomo, sem associação dos criadores, a agência acabou reunindo uma série de animais, e nós fizemos um leilão, chamado Leilão Geraldo Puro Sem Inglês, na Ípica, eu lembro que foi uma noite muito chuvosa, e o leilão foi um mega sucesso, o leilão bateu recordes, o Nelito, na hora de inchar o telescópico, tinha vindo para o Brasil na época, era o garanhão mais badalado da época, e ele nos deu uma cobertura para colocar no leilão, e nós vendemos essa cobertura, por preço record nacional, não me lembro quanto é, mas era muito dinheiro na época, preço record nacional, e vendemos também uma potranca, de um amigo meu, amigo nosso, Agostinho Oliveira, chamada Paua Table, na época ela vinha de segundo um clássico em São Paulo, e os dois, tanto a cobertura do telescópico, quanto a Paua Table, foram comprados por outro padrinho meu, e uma das pessoas mais queridas, que passaram, que nós tivemos a alegria de conviver profissionalmente, e como amigo no Jockey Club, em todos esses anos, que foi muito saudoso, o doutor Heitor Bajo, do Aras Diamante, um grande amigo, um grande apoiador, e aí nós começamos a fazer leilões individuais, ou leilões independentes, digamos assim, continuamos trabalhando também com a Associação dos Criadores, mas começamos a fazer os nossos próprios leilões, um fato que acho que merece ser citado, e que me enche de orgulho, é que nessa época, quando a gente começou em 84, 85, 86, nós tínhamos no Paraná um, eventualmente dois leilões por ano, e até pouco tempo atrás, até dois, três anos atrás, enquanto tínhamos o Tatersal aqui em Curitiba, nós fazíamos uma média de 12 leilões por ano, e isso, sem dúvida alguma, se multiplicou pelo Brasil, porque também existem agências em São Paulo, no Rio, e em Porto Alegre, hoje nós estamos lá em Porto Alegre, nós dividimos a TBS, o Eduardo continua aqui no Paraná, e eu há dois anos e meio estou em Porto Alegre, e o mercado se tornou muito mais dinâmico, nós temos, grosso modo, anualmente no Brasil, eu diria aí, facilmente 40 leilões, contra três ou quatro de 30 anos atrás, ao mesmo tempo, nós diminuímos a quantidade, infelizmente, vimos diminuir a quantidade de criadores, de quase mil, quando nós começamos em 84, para cerca de 300 hoje, e vimos diminuir o plantel de éguas, em torno de 80%, ou seja, a quantidade de criadores de cavalos, e a quantidade de cavalos, por o sangue inglês no Brasil, diminuiu acentuadamente, nesses últimos 30 anos, e o mercado, os leilões, aumentou, na proporção inversa disso, isso, na minha opinião, e com toda certeza, e com muito orgulho, é fruto exclusivamente do nosso trabalho, nosso, não só da TBS, das outras agências, que colocaram profissionalismo em campo, o profissionalismo fez com que o mercado se aquecesse, que o mercado se mantivesse, mesmo na crise, que o Turf está passando já há muitos anos, todos sabem, todos falam da crise do Turf, e os cavalos continuam sendo vendidos, e muito bem vendidos, apesar de que os prêmios não acompanham, os prêmios estão totalmente defasados, se formos comparar em dólar, o prêmio, e mesmo o movimento de aposta, São Paulo nos anos 90, vendia um milhão de dólares por dia de corrida, tinha corrida 5 dias por semana, e vendia um milhão de dólares por dia, isso há 15 anos atrás, então isso está extremamente defasado, os prêmios estão achatados, e o mercado de cavalos continua se mantendo, continuamos fazendo, fizemos um leilão aí a semana passada, com 16 mil reais de média, que é praticamente 8 prêmios médios do Paraná e do Rio Grande do Sul, ou 7, e 2 do Rio de Janeiro, misturando com a água de cria, com cavalo em treinamento, com cavalos de 4 e mais anos, enfim, o fato que o mercado hoje existe, e ele se mantém, e se mantém em muitas exportações, também é importante citar, só a TBS, esse ano exportou 15 animais para o Uruguai, e vários outros, como Catar, Oman, Dubai, até para a França, mandamos uma reprodutora, mãe do braço forte, então, esse profissionalismo, isso faz falta no Brasil todo, não é só no Turf, mas no Turf, infelizmente, ele existe, graças à atuação das agências, a nossa, com muito orgulho, e as outras que estão no mercado, as agências fazem com que o Turf continue existindo, porque tem comprador para o outro que é criado pelo criador, e tem o retorno, o criador continua no mercado, compra mais égua, investe em melhores coberturas, enfim, isso não vem de nada, isso vem de um esforço muito grande feito por nós agentes e agências profissionais, nós, nós, particularmente da TBS, nós viajamos muito para fora do Brasil, para trazer experiências novas, para trazer novas opções para o mercado, para trazer garanhões, trouxemos vários garanhões de fora para o Brasil, e para o Uruguai também, nós fazemos já há seis anos o leilão do Horas Quatro Pedras no Uruguai, e esse ano começamos também o leilão do Horas Rapete, também no Uruguai, com muito êxito, o Turf no Uruguai é muito bom, muito forte, porque tem profissionalismo e tem experiência, e tem pessoas como nós que se dedicam a isso o dia todo, com muito profissionalismo, e isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, também não, eu ainda há pouco falei que não ia citar, mas atendendo a pedidos vou citar algumas pessoas, algumas pessoas que passaram ao longo da nossa vida, e que vão continuar, se Deus quiser, alguns infelizmente não estão mais conosco, mas eu tenho que citar criadores, proprietários, profissionais e turfistas, evidentemente vou esquecer de muitos, são, como eu disse, 35 anos, 12, 15 mil cavalos, é lógico que eu vou esquecer muita gente, mas eu tenho que citar alguns, porque merecem um destaque especial, e outros que também merecem, que eu vou esquecer, eu antecipadamente já peço desculpas, mas aqui no Paraná eu tenho que citar o doutor Edson José Mauade, do Araxará, que foi ao longo desses 35 anos, o nosso grande cliente, enquanto o Araxará existiu, o Araxará não existe mais infelizmente, tenho que citar também o Aras Valente, Italo Trombini, pai, filho e o neto com o qual viajei hoje, também já disse isso, também é um grande criador, um grande amigo, nos proporcionou trazer o Craft City, nos proporcionou vender o fixador e o roxinho, dois triplices coroados, tenho que citar esses dois Aras, tenho que citar o Ara J.B. Barros, o Raio Barros, também meu padrinho, assim como o doutor Heitor do Diamante, e o Edson Mauade, o Ara J.B. Barros, nos proporcionou vender o Much Better, que sem favor algum, foi o melhor cavalo de corrida, vendido em leilão na América do Sul, em todos os tempos, nenhum cavalo ganhou duas vezes o latino-americano, Brasil, São Paulo, 25 de maio, correu o Arco do Triunfo e chegou perto, ele foi o cavalo vendido em leilão na América do Sul, mais qualificado de todos os tempos, e é um grande orgulho nosso, até durante muitos anos, nós usamos esse slogan da TBS, Nós Vendemos Much Better, que é um jogo de palavras, então o doutor J.B. está aí até hoje, graças a Deus, está aí nos prestigiando, e nos apoiando, e é uma lenda, uma legenda no turco paranaense, e brasileiro, eu citei já o Aras Valente, evidentemente, tenho que citar o Aras dos Giraçóis, Cresos e Cresinho, estão conosco há muito tempo, e muitos outros criadores, que eu deveria citar, o Aras Nisse, que também já está extinto, o doutor Lindeur Stov, que infelizmente faleceu, o Ronda Grande, do Baldo Siqueira, ex-presidente do JOC, também fez grandes leilões conosco, é uma quantidade muito grande, criadores aqui do Paraná, eu vou tentar lembrar de mais algumas, é sempre muito arriscado, em São Paulo, tenho que citar o Aras Inchala, que começou conosco, onde eu trabalhei antes de iniciar a TBS, em 84, sempre nos apoiou, sempre esteve ao nosso lado, mandou inclusive muitos animais em treinamento, aqui para o Paraná, tem um braço da TBS, Top Training, que se especializou em treinamento de cavalos, tivemos muito bons cavalos, na nossa responsabilidade aqui, inclusive do Aras Inchala, há muito tempo, no Rio Grande do Sul, também eu devo citar, grandes clientes que nós temos lá, que nos prestigiam há muito tempo, Aras Salamandra, Aras Campestre, Aras Niju, Aras JG, Aras Santa Tereza, Aras Fronteira, enfim, é um número também muito grande de criadores gaúchos, que sempre nos prestigiaram, e agora que nós estamos lá, com sede também em Porto Alegre, continuam nos prestigiando, São Paulo também, muitos criadores, no Rio de Janeiro, basicamente os criadores que criam aqui no Paraná, que já participaram de muitos delões nossos, também são importantes de serem citados, e no quesito de treinadores, eu quero lembrar um treinador, que foi treinador com meu pai durante mais de 30 anos, que eu conheci pessoalmente, uma pessoa de um caráter excepcional, um amigo mesmo, infelizmente já faleceu há muito tempo, Alceu Bosa, excelente treinador, uma espetacular pessoa humana, tivemos outros treinadores aqui no Paraná, mas eu quero também citar um outro amigo, também infelizmente falecido há pouco tempo atrás, Geraldo Vogado, excelente profissional e excelente pessoa, com o qual tivemos grandes emoções juntos, com o jogo virtual, Vitalino Mestre, Thompson Rouge, Tito Chique, Tulipa de Jovem, que foi para Dubai, ganhou duas lá para nós, Geraldão deixa muita saudade, no Rio, em São Paulo e em Porto Alegre, nós tivemos muitos treinadores, com os quais a gente teve cavalos, hoje por exemplo, a gente tem cavalos no Rio de Janeiro, com a Cristina Rezende, e com o alemão JC Sampaio, em São Paulo, nós tivemos no Rio com Cides Morales, com Cosminho, com vários treinadores, e em São Paulo também com diversos treinadores, não vou nem citar porque são muitos, e hoje no Rio Grande do Sul, nós temos cavalos com o Luiz Carlos Ávila, com o qual acabamos de ganhar, a Tito Chique se corou, como eu disse no início, desse depoimento com a explicação, e com o qual também tivemos muitos cavalos bons, e ganhadores clássicos, nesses últimos dois anos, e outros, atualmente, que estão treinando para nós, lá no Hipótamo do Cristal, eu certamente esqueci de muita gente, o que é justificado, porque eu não tenho cola nenhuma, vim para cá só com a minha memória, que já não é mais como foi antigamente, mas acredito que tenha citado uma boa parte, uma razoável parte das pessoas, que fizeram e fazem parte da minha história no Turf, desde o meu bisavô, desde o século XIX até o século XXI, eu acho que deu para falar um pouco, quero dizer a todos vocês que estão me vendo, que como qualquer relacionamento, ou como qualquer existência, a gente passa nessa vida por picos e vales, como disse um outro grande amigo e cliente de Santa Catarina, aliás, preciso citar o Aras do Verde Vale em Santa Catarina, o Sr. Carl Hanscom, também já morto e desaparecido o Aras, lamentavelmente, o Locateli, braço direito dele, um amigo nosso aí há quase 35 anos, mas essa frase, a vida é cheia de picos e vales, é do Ricardo Bonhausen, meu amigo, meu sócio no Vitalino Mestre, cavalo excepcional, tríplice coroado, teria, fazendo uma parte rápida aqui, teria conquistado um feito histórico mundial, que é bater o recorde nas três provas da tríplice coroa, bateu na primeira e na segunda, e por detalhes, maldade de terceiros, não bateu na terceira, mas foi tríplice coroado, e morreu pronto para esterar nos Estados Unidos. Então, a gente passa na vida por momentos bons e ruins, por picos e vales, mas eu quero dizer que, mesmo assim, valeu muito a pena, mesmo assim, eu me orgulho muito da minha vida profissional, e da minha vida turfística, nesses 35 anos, ela me proporcionou, ela e as pessoas que eu conheci, com as quais eu convivi, evidentemente, da minha família, e do meu rol de amigos, que é grande e é qualificado, são pessoas que realmente eu pude conhecer a fundo, e da maneira mais transparente que você pode conhecer uma pessoa, é quando você mexe com o dinheiro dessas pessoas, cavalo de corrida, como eu disse, não é uma coisa barata, cavalo de corrida é um patrimônio, existem cavalos muito caros, e é no dia a dia, lidando com as pessoas, e com o patrimônio delas, que são esses cavalos de corrida, é que você conhece as pessoas a fundo, e eu, tanto eu quanto o meu sócio, podemos dizer que pouca gente no Paraná, pode citar todos os turfistas, porque indiretamente ou diretamente, todos passam mais cedo ou mais tarde, pelos leilões, seja comprando, vendendo, lançando, ou como turfistas de convívio, quase que diário, nos joques clubes, então nós temos realmente um conhecimento bem profundo, de todo mundo que milita no turf, basicamente do Paraná, mas de boa parte do turf brasileiro, eu quero dizer que o saldo é positivo, a gente conhece muita gente boa, e em todos os estratos, não é, são só os presidentes, não são só os grandes criadores, a gente conhece muito cavalariço, conhece joque, conhece aprendiz, treinador, domador, turfistas simples, gente que nunca teve, talvez nunca vá ter um cavalo, mas gente de muito valor, gente de muita qualidade, e gente mesmo, então, esses 35 anos, que estão sendo sintetizados aqui, graças a você, Ribas, a qual eu agradeço profundamente, porque eu acho que é um trabalho muito bacana, e muito importante, que está fazendo, essa memória, que a gente infelizmente, não tem o hábito de preservar no Brasil, e é uma iniciativa tua, digna de aplausos, eu quero dar esse depoimento final, de que nós, ao longo desses tempos, procuramos fazer sempre o melhor, profissionalmente, eu digo, dentro das nossas possibilidades, a TBS, com erros e acertos, como qualquer empresa, ela criou um mercado no Paraná, e agora também no Rio Grande do Sul, e em todo o Brasil, nós inovamos, ao criar os primeiros leilões transmitidos pela internet, fomos nós os primeiros pioneiros, a transmitir leilão pela internet, fomos também os pioneiros, a fazer leilões virtuais, que são hoje uma coquiluche, são os leilões que são só pela internet, e pela televisão, evitando deslocamento de animais, riscos, para trazer uma égua de bagé, para vender no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, quer dizer, é uma viagem, o país é gigantesco, então isso demanda um risco enorme, um investimento enorme, hoje com os leilões virtuais, tudo isso acabou, mesmo para acabar os internamentos, que às vezes, existe um risco até de sair da cocheira, e para o Tatersal, que imagine se deslocar de um estado ao outro, em um país do tamanho do nosso, então esses méritos nós temos, e nos orgulhamos deles, mas para encerrar, eu quero dizer que a experiência, ao longo de todo esse tempo, foi muito válida, e graças a isso, graças ao que eu consegui no Turf, eu mantive, mantenho, espero manter a minha família, com muito orgulho, como eu disse no início, vendemos muito cavalo bom, vendemos ruins também, mas vendemos grandes campeões, e isso faz parte do jogo, faz parte do Turf, e eu acho que, como meu pai sempre me disse, no fim, se você ganha uma, você esquece todas que perdeu, e isso é só a gente que está no Turf mesmo, é que sabe, obrigado. Obrigado.